A Prefeitura de Juiz de Fora firmou convênio com a Universidade Federal para a atualização do mapeamento das áreas de risco e atendimento de engenharia pública. O trabalho será desenvolvido pela Defesa Civil e pelo Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia, o NASF. O documento foi assinado pelo prefeito Antônio Almas e o reitor Marcos Davi em solenidade realizada na tarde desta sexta-feira na UFJF. O prefeito falou sobre a importância de se fazer um trabalho preventivo para se evitar desastres no período das chuvas. Em função desse mapeamento nós fizemos muitas obras nos últimos anos para garantir que não houvesse tantos incidentes como no passado já teve. Apesar de toda a gravidade da chuva até agora, algumas regiões que é de alto risco, mas que tiveram obras de contenção realizadas, são bastante estáveis. E agora a gente garantir também com esse trabalho junto à Universidade outras áreas para a gente continuar efetivamente atuando para conseguir recursos e fazer essas contenções, todas essas obras de prevenção. A Prefeitura realizou nos últimos anos diversas obras de contenção que tem causado reflexos positivos no período chuvoso. Foram 21 obras de grande porte concluídas com recursos do Governo Federal na ordem de R$ 25 milhões. Outras obras já estão licitadas aguardando autorização para início, o que vai melhorar ainda mais a segurança de quem mora nessas áreas. Nosso convênio com a Universidade está versando sobre a atualização desses locais. Nós vamos verificar se essas obras realmente diminuem o risco dos locais onde foram executados. E os locais ainda não foram executados, a gente tem que monitorar e verificar se as obras previstas são aquilo que vão resolver. A gente acredita que esse número de ocorrências diminuiu assustadoramente, principalmente na questão de deslizamento. A nossa preocupação agora está voltada mais para alargamentos. O trabalho realizado pelo NASF de atendimento em engenharia pública vai complementar as atividades de prevenção e orientação da população mais vulnerável a acidentes, relativos a deslizamento. Para os moradores, acho que o primeiro benefício é uma interface nossa de projetos, tanto preventivos como interventivos, para essas famílias que são alvo do monitoramento da defesa civil.